Olá, senhoras e senhores, meninas e meninos, muito boa noite, sejam muito bem-vindos a essa quase live Bebendo Concerto. Mais uma vez, eu não posso estar com vocês aqui ao vivo, nessa quinta-feira, dia 14 de dezembro de 2023. Então, eu quis, assim como fizemos na semana passada, quis deixar para vocês uma aula gravada, na verdade, uma reprise de uma aula, dessa vez, não uma aula que aconteceu aqui, aberta, pública, para todo mundo no YouTube, mas hoje, excepcionalmente e de maneira muito especial, eu quero compartilhar com vocês uma aula exclusiva da Escola do Ouvido, uma aula que aconteceu lá dentro da Escola do Ouvido. Se você que me assiste agora não sabe o que é a Escola do Ouvido, é esse o meu programa especialíssimo de desenvolvimento da escuta musical, meu programa de apreciação de música clássica, tá bom? Aqui na descrição desse vídeo tem um link com todas as informações que você precisa para saber o que é a Escola do Ouvido e, eventualmente, entrar nela, né? Vir para o nosso lado, vir fazer parte dessa escola, dessa família que só cresce. Mas, então, eu quis mostrar para vocês essa aula exclusiva da escola porque ela foi especial. Especial por dois motivos. Primeiro, pelo compositor que esse ano completou 150 anos de nascimento, né? O compositor da obra que nós escutamos é um grande nome que eu tenho certeza que vocês conhecem, mas talvez só conheçam por causa de uma outra obra, né? E é esse, então, o segundo motivo, né? Que torna essa aula tão especial. Nela, nós conhecemos uma belíssima obra, uma belíssima, belíssima, belíssima obra que não é aquela, talvez, mais famosa, que todo mundo conhece um pedacinho, né? Mas que, além de ser uma uma obra belíssima, tem por trás uma história que é igualmente fascinante. Então, eu deixo vocês agora com essa reprise de uma aula que aconteceu recentemente na Escola do Ouvido e que, bom, foi uma aula em duas partes. Aqui vocês vão assistir a primeira parte e eu espero, então, que vocês aproveitem bem para descobrir um pouco mais, conhecer um pouco mais sobre esse compositor tão famoso, este jovem senhor de 150 anos, e mergulhar profundamente nessa, ou pelo menos no primeiro movimento, dessa obra belíssima que nós vamos escutar juntos a partir de agora. No mundo da música clássica, 2023 marcou a comemoração dos 150 anos de nascimento de um compositor amado, simplesmente amado, adorado pelo grande público, um grande melodista russo, Sergei Rachmaninov. Na verdade, ele nasceu em 1º de abril, portanto, já tem alguns meses que ele completou 150 anos, mas como nós já estamos aqui na reta final do ano, numa das últimas aulas desse ano, eu queria, então, quase fechar o ano de 2023 com essas duas aulas que nós vamos ter hoje e a próxima. Nós vamos, vocês vão ver, ao final dessa aula, que nós vamos ter uma continuação na próxima. Tá bom? Vocês estão me vendo e ouvindo bem? Me digam aí, por favor, quem está ao vivo no chat, me diga se está me vendo e ouvindo bem. Bom, como eu disse, Rachmaninov nasceu em 1º de abril de 1873, ainda no Império Russo, e faleceu nos Estados Unidos, já em 1943, aos 69 anos. Ele foi, portanto, um dos últimos românticos, cujas primeiras influências vêm de grandes nomes do romantismo russo, como Tchaikovsky, Rimsky-Korsakov. Ele nasceu numa família musical, numa família aristocrática, e já aos 4 anos de idade começou a aprender piano, depois foi estudar piano e composição no Conservatório de Moscou, onde ele se graduou aos 19 anos. E desde jovem, Rachmaninov foi um virtuoso, tanto como pianista, quanto como compositor. Para vocês terem uma ideia, ele pediu, enquanto estava no conservatório, ele pediu para concluir os estudos um ano antes, como se fizesse um teste de proficiência, uma prova para adiantar o curso. A prova final era a composição de uma ópera, e ele compôs, então, a ópera Alecto, uma ópera de um ato só, mas, ainda assim, uma ópera com uma hora e pouco de duração, que ele escreveu num tempo recorde de 17 dias. Para vocês terem em mente, assim, quem foi esse virtuoso? Tchaikovsky esteve na estreia dessa ópera e gostou muito da música, enfim, fez grandes elogios a Rachmaninov. E, exatamente com essa ópera, não só ele pôde adiantar o curso e concluir um ano antes, como ele recebeu o prêmio máximo do conservatório, uma medalha de ouro e tudo aquilo. E, com isso, ele concluía o curso no conservatório de Moscou em 1892, portanto, aos 19 anos. E foi nesse ano, também, que ele estreou como pianista, começando a sua carreira pública, de pianista, numa ocasião em que ele tocou uma obra famosa, que eu acho que todo mundo que já ouviu falar em Rachmaninov provavelmente conhece, né? Esse é o prelúdio em dó sustenido menor, opus 3, número 2, obra exatamente de 1892, que é uma das, talvez, mais tocadas, né? É... mais conhecidas de Rachmaninov. assim, um... uma joia, né? Uma pequena joia de 3 minutos e pouco, quase 4 minutos. É uma maravilha de música, né? Aqui nós temos um pequeno prelúdio com todo esse... peso, esse drama inicial, e se segue... que é seguido de um virtuosismo, né? de toda essa densidade... O Rachmaninov tem essa escrita muito densa. Ele tinha as mãos imensas, né? Eram... sei lá, mãos de ancinho, assim, de... barrer... grama, né? Eram imensas as mãos dele, né? De forma que ele... é... é muito característico da escrita dele pra piano. Muita densidade, né? Muitas notas, muito peso, né? Enfim, às vezes, grandes intervalos, né? Dizem que ele tinha 25 dedos em cada mão, né? Exatamente dramática. E... Enfim, esse é só o... prelúdio. Endossiolino Menor, Opus 3, número 2. Uma das... peças, assim, iniciais, né? É... que marcam exatamente esse... essa... esse primeiro... não diria auge, né? Porque nada começa no auge, mas esse primeiro estágio da carreira de Rachmaninov, que... já começa muito bem, né? Já começa muito bem. Ali no ano de 1892. E tudo ia muito bem, né? Na vida desse Rachmaninov de 19 anos. Por algum tempo, ele foi uma celebridade, né? Imaginem só que o Opus 1 foi o seu primeiro concerto pra piano. uma obra que depois ele revisou, mas ainda assim, uma obra que ele escreveu aos 17... 17 pra 18 anos, né? Entre 17 e 18 anos, ainda como aluno do conservatório, né? Imaginem um compositor jovem, com 17 anos, que escreve um concerto pra piano, tá? Lembrando que concerto é essa obra que tem um solista sempre, né? Então, no caso de um concerto pra piano, o solista é o piano e tem toda uma massa orquestral que acompanha esse solista, né? De forma que é muito admirável a gente ter um compositor adolescente, né? De 17 anos, compondo uma grande obra concertante, né? Concertante, né? Uma obra concertante. Ou seja, uma obra para instrumento solo. No caso, o piano, que era o seu próprio instrumento, né? Então, o Opus 1 é exatamente o concerto pra piano. Mas, algo acontece em 1893 que, na verdade, marca a história da música como um todo, mas, particularmente, deixa um impacto importante na vida, na carreira de Rachmaninoff. em 1893 morre Pyotr Ilyich Tchaikovsky. Uma grande referência, um grande nome para Rachmaninoff, o jovem Rachmaninoff. Então, Tchaikovsky morre em 1893. Logo em seguida, a ópera Alecto sai da programação. Ela vinha em cartaz, no teatro. Ela sai da programação. Isso significava dinheiro para o Rachmaninoff, né? As coisas começam, curiosamente, as coisas começam a dar errado para ele, né? Começam a ir muito mal. para levantar dinheiro e para pagar as contas, ele começa a dar aula de piano, coisa que ele detestava fazer. E ele entra, realmente, numa severa crise financeira, né? A sua atividade como compositor aqui já começa a ratear um pouco, né? Mas, ainda assim, em 1895, dois anos depois, em 1895, ele consegue completar sua primeira sinfonia, Opus XIII, né? Que vai estrear só em dois anos depois, não é? Em março de 1897, coincidentemente, no dia 28 de março, data que 46 anos depois seria o dia da morte dele, né? Ele morreu em 28 de março de 1943, mas em 28 de março de 1897, Rachmaninov estreava sua primeira sinfonia. E é muito simbólica, curiosamente, né? É muito simbólica essa data porque a estreia da primeira sinfonia de Rachmaninov foi, de certa forma, uma primeira morte dele, né? Foi a primeira morte dele, que morreria naquela data 46 anos depois, né? A estreia da primeira sinfonia foi uma morte, a primeira morte, porque foi um verdadeiro fracasso. A estreia foi um retumbante fiasco. O César Cui, que era um dos compositores nacionalistas do famoso Grupo dos Cinco, né? Quem aqui fez o Programa Orfeus, né? Sabe que lá no módulo 4, sobre o romantismo, a gente passa rapidinho pelos compositores nacionalistas russos, né? O Grupo dos Cinco, Rachmaninov, Mussorgsky, Korosakov, César Cui, Borodin. Então, o César Cui era um dos dos Cinco, né? Dos famosos, cuja opinião era importante, respeitada, e ele escreveu a seguinte crítica sobre a Sinfonia Número 1 de Rachmaninov. Se houvesse um conservatório no inferno e se um de seus talentosos estudantes fosse compor uma sinfonia programática baseada na história das Dez Pragas do Egito e se ele fosse compor, se esse talentoso compositor hipotético do inferno, do conservatório do inferno, se ele fosse compor uma sinfonia como essa do senhor Rachmaninov, então ele teria cumprido sua missão brilhantemente e teria deleitado os habitantes do inferno. Foi isso que César Cui disse da primeira sinfonia de Rachmaninov. Mas na verdade não foi só o César Cui que não gostou da sinfonia, ela foi mal tocada, dizem as más línguas que Alexandre Grazunov, que regeu a estreia, outro compositor também famoso, que regeu a estreia, estava bêbado. Imaginem o que foi aquilo. Isso era março de 1897. Portanto, cinco anos depois da gloriosa formatura, da gloriosa graduação de Rachmaninov no Conservatório de Moscou com medalha e todas as honras e tudo aquilo. A ópera famosa, os recitais que ele passou a tocar, toda a fama das suas obras menores, obras para piano que começaram a ser bastante bem recebidas. Então, toda essa repercussão negativa da primeira sinfonia, desse compositor que era tão promissor, toda essa experiência lançou Rachmaninov numa profunda depressão. Ele praticamente parou de compor por três anos, cancelou concertos, recitais, foi realmente um grande bloqueio na sua força criativa durante todo esse período. Então, em janeiro de 1900, do ano 1900, vocês nem eram nascidos, quer dizer, também, quem era, se algum de vocês já era nascido, talvez não vá se acusar aqui. Em janeiro de 1900, Rachmaninov começa um tratamento com um grande neurologista e psiquiatra russo, o doutor Nikolai Dahl. Meus alunos médicos neurologistas, digam aí se o doutor Nikolai Dahl é tão famoso assim na medicina quanto o Rachmaninov é na música, O doutor Dahl, por sua vez, tinha sido aluno do Jean-Martin Charcot, um outro grande neurologista, só que francês, que foi o médico que, dentre outras coisas, primeiro descreveu a esclerose múltipla, fez estudos sobre mal de Parkinson, mas que ficou famoso como um grande estudioso da histeria e da hipnose. e foi exatamente o tratamento pela hipnose que o doutor Dahl, discípulo do Charcot, aplicou ao Rachmaninov diariamente durante três meses a partir de janeiro de 1900. E ele, o doutor Dahl, era músico também, e por isso ele era violoncelista, se não me engano, e por isso ele gostava de conversar com o Rachmaninov sobre sua música. E dizem os biógrafos que o doutor Dahl começou a sugestionar pela hipnose que Rachmaninov iria compor um segundo concerto para piano. o primeiro lá atrás, aos 17 para 18 anos, não era lá grande coisa, não foi lá assim tão impressionante, e muito mais, a primeira sinfonia foi um verdadeiro fracasso, mas há algum tempo ele queria escrever um segundo concerto, era esperado que ele escrevesse um segundo concerto, mas com o bloqueio não pôde escrever, simplesmente não conseguiu, não conseguia, ele refutava as encomendas, ele cancelava, rejeitava os concertos, enfim, então o doutor Dahl começa a trabalhar isso pela hipnose, que ele conseguiria escrever seu segundo concerto para piano, que a música seria maravilhosa, isso as biografias dizem assim, com essas palavras, você vai compor um concerto para piano, você vai compor um projeto, sua música será maravilhosa, de excelente qualidade, o trabalho vai fluir, o trabalho vai fluir, você vai, não vai sentir dificuldade em escrever, era isso que na hipnose, nas sessões de hipnose, o doutor Dahl trabalhava na cabeça do Rachmaninov, de forma que em junho daquele ano, 1900, Rachmaninov então consegue completar o segundo e o terceiro movimentos desse concerto, e em abril do ano seguinte, 1901, ele compõe o primeiro movimento, o concerto estreou com ele mesmo, como solista, como grande pianista que ele era, e ele relutando até o fim, relutando até o último instante, dias antes do concerto ele queria cancelar, momentos antes de entrar no palco ele estava arranjando desculpas para não tocar, ele ainda sentia o peso do pânico, o medo da coisa, de dar tudo errado, acontecer tudo de novo, mas para sua surpresa a estreia foi um absoluto sucesso senhoras e senhores, um absoluto sucesso, e é por isso que o concerto para piano número 2, também obra famosa aí, que eu acho que muita gente conhece, é por isso que o concerto para piano número 2, em dó menor, opus 18, é dedicado ao monsieur Nicolai Dahl, ele escreve esse piano e dedica, esse concerto para piano e dedica ao seu psiquiatra, ao seu neurologista, o doutor Dahl, por isso é uma obra que é cheia de peso biográfico, porque é exatamente a obra que marca esse ressurgimento de Sergei Rachmaninov, essa obra que marca a volta dele para a vida mesmo, poderia dizer assim, quem conhece depressão de perto sabe que a superação disso é quase uma ressurreição, é quase um viver de novo, e aqui a gente está falando de um artista que não só tem a sua vida pessoal, privada, mas tem a sua vida pública, a sua criação, a sua obra, o seu trabalho artístico que se dá tanto como músico, pianista, como compositor, como criador, anos depois ele vai compor a Rapzódia sobre um tema de Paganini famosíssimo, que todo mundo adora, e que ele talvez não comporia se não fosse essa cura, se não fosse essa superação da depressão que passa por esta obra e esta obra que nós vamos escutar na aula de hoje. Então, exatamente o concerto número 2 nós vamos escutar a partir de agora são 3 movimentos, não é? O primeiro movimento é o que nós vamos escutar na aula de hoje e na próxima aula nós vamos escutar os outros 2. é um concerto absolutamente belo, lindíssimo. Eu juro a vocês, juro solenemente que não vou poupar adjetivos os melhores que eu puder, os melhores que eu souber para essa música, porque é realmente belíssimo. e torna-se ainda mais bela quando a gente contextualiza o resultado sonoro dessa música com todo esse pano de fundo dramático de tensões deprimido, depressivo, uma superação, medos, tudo isso, todo o drama interior de Rachmaninoff de alguma forma aparece aqui. E ao mesmo tempo, talvez graças a aquilo que o doutor Dalla sugestionava, que a música fluiria, que o trabalho nessa obra não seria árduo, não seria pesado, não seria difícil, mas seria fluente, aqui nós vemos, a música vai mostrar isso, a gravação, a nossa escuta vai perceber isso, como essa música flui, como essa música é especialmente fácil de escutar, dificílima de tocar, saibam disso, dificílima de tocar, intensa, dramática, densa, mas é uma música que flutua. O primeiro movimento tem uma característica que eu acho bastante interessante, bastante bonita até, e talvez simbólica, e talvez tenha alguma relação com esse cenário todo, que é o seguinte, ora, é um concerto para piano de um compositor virtuoso, de um compositor que foi visto como um grande virtuoso, foi notado como uma sumidade do piano, é um concerto deste compositor, certo? Ou seja, quando o compositor escreve para o próprio instrumento, muitas das vezes ele está escrevendo para as próprias capacidades, para as próprias possibilidades, então se é o Rachmaninov que escreve, ele mesmo virtuoso, se é ele que depois na estreia toca a parte de piano, é o solista, ora, é natural que ele vá escrever algo que ele mesmo seja capaz de tocar, e os outros que se virem, é assim, sempre foi assim, né? Um compositor que conhece bem a linguagem do instrumento, os meandros do instrumento, ele escreve livremente, ele escreve dentro das possibilidades que o instrumento oferece, e ele mesmo sendo prova disso, né? Então, essa característica interessante, esta é, eu digo agora, a característica interessante desse primeiro movimento, que é o fato de ser, melhor, de sendo um concerto desse compositor, virtuoso, brilhante, é um movimento que, ou melhor, é um movimento em que o piano mais se comporta como um parceiro de música de câmara, o piano, de alguma forma, se entrelaça à orquestra, ele não paira sobre a orquestra, simplesmente, triunfante sobre a orquestra, como se, quer dizer, ele é um instrumento solista, mas como se ele fosse, se realmente o solista e a orquestra fossem algo secundário, algo totalmente no segundo plano, não. No primeiro movimento, o piano é tão integrado com a orquestra, como mesmo eu representasse esse certo medo, essa certa, esse certo pé atrás do Rachmaninov, é uma leitura que eu faço, não sei se foi isso que ele quis representar aqui, mas talvez esse medo de voltar sozinho para a cena, para o cenário musical, e de alguma forma se escorar ali nos companheiros, na própria orquestra, simbolicamente falando, alegoricamente falando, como se o piano não se destacasse mostrando essa insegurança da pessoa, do compositor. O fato é que o piano aqui se mescla com a orquestra, de maneira belíssima. Ele começa, o primeiro movimento, começa com o piano sozinho, tocando grandes acordes, grandes acordes que vão pouco a pouco crescendo, vão pouco a pouco aumentando o volume, não é? E logo depois é a própria orquestra quem toca a melodia, e o piano acompanha. Ora, o esperado no conceito para piano era que o piano brilhasse um pouco, que ele aparecesse, que talvez a orquestra começasse, que a orquestra começasse, tocasse uma introdução e depois o solista entrasse glorioso, tocando, e a orquestra acompanhando. Talvez esse fosse o esperado, mas não é isso o que ele faz aqui. Ele começa com o piano, muito tímido, muito inseguro, e pouco a pouco vai voltando, vai crescendo, pouco a pouco ele vai ganhando presença, ganhando presença, até que, pum, a orquestra entra com a melodia principal, ou seja, com o tema, enquanto o piano é quem toca o acompanhamento. Vamos escutar esse iniciozinho. acorde grave, acorde, nota grave, agora o piano vira acompanhamento, orquestra, o piano o o e o o Percebem como é o piano aqui? Um acompanhamento para isso que as cordas e clarineta fazem. Esse é o canto. Esse é o tema. A melodia principal. E o que o piano faz aqui? Só um monte de notas que mais tem o papel de acompanhamento do que de qualquer outra coisa. Escutem de novo o início. Percebam esse começo tímido do piano que pouco a pouco vai se avolumando. E desemboca nesse grande canto grave da orquestra. A orquestra não começa brilhante lá no agudo. Não. Começa no grave. Esse canto triste em dó menor. É o título do concerto. O concerto número 2 em dó menor. Esse canto triste, né? Absolutamente triste. Escutei mais uma vez o início. O concerto número 2 em dólar. 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 Botei o piano. Piano Cellos O piano é acompanhamento aqui, hein? Violinos Tudo está com as cordas Agora o piano Depois de quase dois minutos de música Aqui o piano começa a solar Mas sempre acompanhado Violas Piano Pronto, aqui chegou o Rachmaninov Aqui chegou o Rachmaninov Solista Romântico Claro, tudo até aqui é bem romântico Na sonoridade, na textura orquestral Mas aqui Começa Quase três minutos de música Quase três minutos depois do início O piano Finalmente está mais à vontade Ele toca sozinho Por alguns segundos Absolutamente sozinho Não é? É... A orquestra vai Pouco a pouco Voltando Fazendo assim Um comentário Ou outro, né? Mas aqui é o momento Em que o piano Está confiante o suficiente Para tocar um pouco sozinho Escutem Um comentário Um comentário Um breve comentário da orquestra. Novamente a orquestra, interagem, piano. Sozinho, as cordas voltam. Escuta as cordas, ao fundo. Percebam como é cheia a escrita dele. Muitas notas. Percebam como é uma música belíssima. Eu acho que vocês devem estar suspirando aí, como eu suspiro, por dentro. É muito bonito. Mas ela tem algo de melancólico. Ela tem algo de triste. Ela tem algo de reticente, hesitante. Melodicamente falando e simbolicamente ao mesmo tempo, tudo é um movimento de vai e volta, altos e baixos. Tem sempre esse movimento. A orquestra vai timidamente. Quando o piano resolve aparecer, a orquestra vai ali e volta. Percebam como tem algo triste aqui. Tem algo triste que vai se contrastar de maneira belíssima com o próximo movimento, o segundo, depois o terceiro, principalmente o terceiro. Nós vamos ver um movimento de triunfo nessa música. Nós vamos ver isso ao longo dos três movimentos. Nós estamos aqui num movimento dramático, mas a gente vai chegar num movimento apoteótico. Isso vai acontecer. Mas aqui a gente está realmente dentro dessa malha musical, romântica, densa, intensa, emocional, dramática, melancólica, tudo isso junto. Escutem mais uma vez. Vou voltar só mais um pouquinho. Escutem. Aqui, por exemplo, isso aqui. É... Isso que os violoncelos tocam, né? Tem sempre esse desenho, né? Cresce, decresce, vai e volta, né? Escutem isso. Cresce, viola, desculpe. Cresce, viola. Subiu e desce. Cresce, celos. Percebam? E sobe. E volta. E sobe. E desce. Piano sozinho. Percebam a agitação da mão esquerda. Percebem esse lirismo, né? Da parte mais aguda. Enquanto tem um certo desespero aqui na parte grave, na mão esquerda, né? Escutem. Escutem a mão esquerda. Percebem? A mão mais grave do piano. O boé, clarineta. E para que a bebê, né? Escutem a mão esquerda. Não é? Já não é? Toda a bebê, né? Escutem a mão esquerda. Escutem a mão esquerda. A orquestra Sobrepôs o piano aqui O piano volta Algo mais Corajoso aqui Mais Mais marcial até Percebem essa mudança de caráter aqui Percebem sim ou não O que vinha lá atrás se derretendo Como algo extremamente lírico Extremamente Melancólico, contemplativo Aqui de repente Se torna algo um pouco mais Muscular Algo mais militar Até Acho que tem uns graves Piano e orquestra integrados O que é isso? Vejam aquela melodia do cello Vejam aquela melodia que lá atrás Apareceu pela primeira vez Muito discreta, muito tímida Aqui ela é quem vai dirigindo Todo esse desenvolvimento Aqui ela é quem vai trazendo toda essa força Ela vai aparecendo nas camadas Mais internas Em diferentes instrumentos E ela vai fazendo a música Ganhar vulto Ganhar volume, percebam isso Aqui E aí Amém. Piano, sozinho. Piano, sozinho. Piano, sozinho. Trompa. Cordas fazendo trêmulo. Escutem as cordas. E volta o piano. Como acompanhamento. Piano. Perceba esse diálogo. Piano. Violoncelos. Piano responde. Violoncelos. Piano. O sorriso em dó maior. Dó maior. E voltou para o menor. Piano. 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 é muito bem senhoras e senhores o que tal um e que tal essa música é maravilhosa né esse finalzinho e esse finalzinho e aqui ó veja a entrada da trompa por aqui ó trêmulo das cordas clarinetas ao fundo e o piano volta como acompanhamento é só os clarinetas que estão liberando os soplos esse diálogo chealos piano e aqui dó maior a música ficou maior de repente já mudou e volta ao tom de dó menor do início triste melancólico ainda não é o triunfo aqui né é só o primeiro movimento esse grito do violoncelo né violoncelo tocando agudo agudo e cada vez mais rápido até o fim tá tá é isso senhoras e senhores opa perdão que tal uma maravilha de música não é eu não sei vocês o Rogério já falou ali a minha frase eu não sei vocês mas é lindo isso né uma beleza de música esse foi só o primeiro movimento né e nós vamos ver na próxima aula que o segundo movimento que o segundo movimento é mesmo o coração dessa música o segundo de três né quer dizer tá no meio é que realmente o coração dessa música que beleza é o segundo movimento e que e de que modo é belo ele parece sair do primeiro o primeiro desse que acabou agora por um breve instante no início até que começa de fato o segundo movimento né até que começa musicalmente uma novidade que é a coisa principal do segundo movimento é um concerto muito bem amarrado entre os movimentos né é um concerto em que cada movimento o primeiro pro segundo não exatamente se conectam a esse corte a essa ruptura a música acabou aqui por isso nós vamos acabar a aula mas de alguma forma quando a gente escuta os três movimentos parece mesmo que algo do primeiro sai pra começar o segundo e é por isso que vocês não podem perder a próxima aula porque o segundo movimento é simplesmente divino e se o primeiro movimento que nós vimos ser tão dramático tão cheio ainda de melancolias já é essa potência já é essa coisa avassaladora maravilhosa se preparem para os dois próximos movimentos muito bem senhoras e senhores que música hein que música bem eu espero que vocês tenham aproveitado essa aula e com ela tenham descoberto um tesouro um belo tesouro que é o concerto pra piano número 2 em dó menor opus 18 de serguei rakmarinov que é uma música que além de belíssima traz também ou ainda é também esse símbolo de superação de ressurgimento de ressurreição artística imaginem que todos nós poderíamos ter sido privados de conhecer tudo o que rakmarinov compôs depois depois de ter se curado depois de ter melhorado dessa crise desse bloqueio desses anos de depressão talvez nós não conhecer poderíamos não ter conhecido por exemplo a rapizódia sobre um tema de Paganini que todo mundo ama todo mundo conhece por isso tendo em vista que o concerto pra piano número 2 é exatamente essa música que marca esse ressurgimento do rakmarinov essa obra se torna ainda mais especial não só pela sua beleza mas por esse significado também na vida na biografia do compositor por isso eu espero que vocês tenham aproveitado bem essa aula é verdade que nós aqui só falamos do primeiro movimento o segundo e o terceiro movimento estão na aula seguinte que está dentro da Escola do Ouvido e aliás eu deixo aqui mais uma vez o convite para quem quer explorar mais não só o concerto pra piano número 2 o rakmarinov mas muitas e muitas outras obras que tem lá dentro da Escola do Ouvido dentro das escutas guiadas que é um é um dos pilares do que a gente faz lá dentro imaginem esse tipo de escuta detalhada movimento por movimento trecho a trecho de várias obras musicais de várias obras do repertório isso está dentro da Escola do Ouvido além de todo o restante do conteúdo programa Orfeu enfim biografias tudo que tem lá dentro então deixo aqui mais uma vez esse convite quem quer conhecer quem quer experimentar uma outra maneira de escutar música clássica venha para a Escola do Ouvido o link está aqui abaixo na descrição desse vídeo tá bom se você gostou dessa live se você gostou quer dizer não foi live né se você gostou desse vídeo deixe seu like comente compartilhe mande aqui as suas dúvidas e por fim um aviso essa essa esse vídeo quer dizer essa essa data que seria a nossa última live nossa última live de 2023 fica então fica marcada como assim o início das nossas possivelmente poderia dizer nossas férias quer dizer a gente vai ter uma pausa daqui pra frente porém muita novidade está por vir tá certo a gente não vai ter lives ao vivo mesmo né nas próximas semanas mas vídeos gravados vão vão aparecendo aqui no canal tá bom aqui no meu canal do youtube possivelmente toda semana então quem não se inscreveu se inscreva no meu canal tá certo pra que tenha acesso sempre ao conteúdo que vai ainda chegar por aqui tá bom prometo que muita novidade vai aparecer por aqui então não não sumam tá certo não não sumam aqui no meu canal mesmo que a gente não tenha as lives semanalmente nas próximas nas próximas semanas né muita novidade ainda está por vir e 2024 só nos espera só precisa começar pra que vocês comecem a ver assim muita coisa acontecendo por aqui tá certo desejo a todo mundo um feliz e santo natal enfim pra quem comemora o natal que tenham então um tempo maravilhoso em família e um 2024 mais cheio ainda de música clássica e pra isso contem comigo um abraço e a gente se vê tudo de bom pessoal bons concertos boas escutas tchau tchau